Salve galera, beleza? Aqui é o Dino, olha aí pessoal como tá a situação do controle do PS5, ó, girando aí, ó, tá vendo, ó, isso aqui galera é o tripotezinho desgastado aí, ó, ó, ó a situação, tá vendo? Então o que eu vou fazer, vou abrir o controle aí, pra fazer o conserto aí pessoal, olha a situação como tá, ó, tá vendo, ó, então vamos lá, vou fazer um esquema aqui galera, que é usar um tripote de controle de PS3, vamos ver se dá certo, eu percebi que parece pra caramba, beleza? Vamos ver se vai dar certo aí. E estou aqui com o pepino pessoal, ó, estou tentando consertar aqui o controle de PS5, eu vou deixar umas imagens aí, o controle tava puxando, já fiz de tudo galera, limpeza e tal, e eu percebi cara, o problema é isso aqui galera, ó, esse tripotezinho aqui ó, que tá quebrado cara, acabou danificando aí ó, tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem focar aí melhor aí, então, tá vendo? Pessoal, onde você vai achar isso aqui pra comprar cara? Né, na hora que você quer, que você precisa mesmo, você não vai achar né? Talvez você consiga achar no Mercado Livre ou na China aí, pra comprar isso aqui separado, mas eu vou dar uma solução pra vocês galera, tinha um controle aqui ó, de PS3 quebrado, vocês podem ver aqui ó, é uma placa do PS3 ó, e tá danificado, quebrado aqui, tá vendo? E por acaso galera, eu abri pra ver ó, é o mesmo tripotezinho ó, olha aí pessoal, é o mesmo tripotezinho cara, olha que sorte, eu vou tá testando aí no PS5, pra ver, ó, esse aqui tá inteirinho cara, tá, nossa, tá perfeito, em relação ao do PS5. E a qualidade dos tripotes do PS3 cara, era muito mais durável viu galera, o analógico ali do, do PS3 durava muito mais que o PS5 né, eu vou deixar algumas imagens pra vocês verem como tava, beleza? Deixa eu tomar um cafezinho gamer aqui né, que é de tradição aí do canal. Ai ai, vamos lá galera, vamos lá montar aqui esse pepino aqui cara, puxa tô com dor de cabeça, até pior que tá os dois controles galera, até esse controlão aqui que eu pintei, ficou fio pra caramba, a pintura depois foi desgastando, os dois controles tá ruim cara, eu vou ver se eu já aproveito e troco, aproveitar essa peça aqui, vou usar os quatro tripotezinhos que tem nele, beleza galera? Então fica a dica pra vocês aí, vamos fazer o serviço aí e bora pro vídeo. Vamos lá, então esse aqui é o tripotezinho velho e esse aqui é o novo. Fazer a troca aqui. Lembrando galera, que eu não tiro a solda aqui pra poder abrir o controle do PS5 não cara, igual eu já vi vários tutoriais. Beleza. Galera, esse aqui tá tudo zoado cara, todo estourado. Se reparar no cantinho aqui ó, não sei se vai dar pra dar um zoom aí, mas tá todo danificado cara. Ó, tá até tudo queimado e desgastado aqui ó, as pontas ó. Ó, isso aqui não ia voltar a funcionar bem mais não. Ó. Nem sai cara, que a sujeira dali ó. Trocar mesmo. Tudo que é caro esses controles né galera, não dá pra tá comprando outro novo né. Ó, a solução é essa aí cara, a gente tá, tá consertando mesmo cara. Ó, a solução é essa aí cara, tá, 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 tá. Beleza. Agora... Agora... A situação desse aqui tá bem ruim também. Vamos que vamos, vamos trocar todos. Se der certo galera, vou tá... Pegando esse controle, tem vários controles ruim lá cara. E vou tá trocando os quatro de uma vez já. Tchau. 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 Beleza. Vamos para a última troca. Eu não tô nem tirando inteiro, galera Ó, esse aqui aparentemente Tá bom, viu, cara Esse aqui eu não vou Não vou fazer a troca, não Beleza Vamos lá, agora eu vou fechar o controle Beleza? Ó, galera, isso aqui que eu quis dizer, ó O pessoal sempre solta essa solda, né Não é necessário, galera, soltar, né Se você quiser, assim Tá soltando Mas não é necessário, não Eu acho que dá muito trabalho Depois você tá soltando e tal Tem muita gente que não tem aparelho de De soldagem também, né Caramba Aqui você tem que deixar Cabo frete pra fora Tá, vamos lá Aqui você já pode encaixar Muito cuidado, viu, galera Esses cabos frete aqui, cara Qualquer coisa, você pode danificar eles Tem um vídeo aí, galera Que viralizou, cara Consertando o controle do PS4, mano Muita gente agradecendo Esse tripotezinho, ele enche de sujeira, cara Fio Pelos Então, às vezes, é uma sujeira Só que você Quem entra lá Você consegue salvar o seu aparelho aí Seu Seu controle, né É Agradecer a galera que curte esses vídeos Ó Esse cabo fretezinho é meio chato, cara Então Muito cuidado aí E aqui Caraca, viu Esse cabo fretezinho Andou no microfone aqui, ó Ele é meio chatinho, cara Beleza Beleza Beleza, galera Tá aqui Agora vamos lá Parafusar aqui A partir do momento que você parafusou E colocou a bateria Você já não precisa fechar o controle Para A partir do momento que você pôs a bateria aqui, galera Você já não precisa Fechar o controle para testar Já dá para testar Olha aí Beleza, galera Já era Consertado o controle do PS5 Essa tela aqui, galera Ele estava malucão, cara Ele estava assim, ó Ó Tipo se você colocava para cá Ele voltava Colocava para cá Ele voltava Ficava assim, ó Agora já está aí, ó Consertado o controle Então é só fechar, pessoal Deu certo aí O tripotezinho de PS3, cara Puxa vida, hein Olha Quem diria, cara Que a Sony continuou usando As mesmas peças de PS3 É porque deu certo, né, galera Lógico, no PS3 É muito bom, cara A qualidade dele É excelente Então vou fechar agora E fazer o último teste Bom, galera Finalizando o controle De PS5 aí, galera Testando aqui, ó Far Cry, cara O jogo que eu estava sofrendo Que eu estou jogando bastante É um jogo de tiro, né, galera Estilo Call of Duty aí E tal E, cara Você começava a andar, galera Ficava girando Ficava girando, sabe Por causa que o analógico Não estava legal, né O tripote ali Estava desgastado Beleza Nossa, está perfeito, cara Perfeitinho mesmo, viu, galera Agora Ó Agora testar o outro controle agora Aliás Trocar o tripote do outro controle Beleza Tamo junto aí, galera Se vocês curtiram a dica aí, mano Puta, mano Deu problema aqui já, mano Tamo junto, galera Se vocês curtiram a dica aí De salvar O controle aí Tanto do PS4 Como do PS3 Com O analógico aí Do PS3, galera Deixa aquele like, hein Beleza, galera? Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham curtido Quem curtiu Deixa aquele like E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra dar aquela moral, beleza? Pra ter mais vídeos novos Aqui no canal Tamo junto, galera Falou Tchau 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 Tchau